Saindo dessa discussão bem legal sobre as possíveis causas de hipoglicemia em não diabéticos, vamos para a investigação, tá? Bora lá, que é a parte trabalhosa. Vamos começar pela investigação de pacientes que fazem hipoglicemia em jejum em algum momento. Por mais que ele tenha também hipoglicemias pós-prandiais, ele tem episódios de jejum, certo? Como investigar a hipoglicemia de jejum em pacientes não diabéticos? Tá, vê, a gente vai precisar dosar a insulina no período de hipoglicemia, porque a gente já vai dividir aqueles grupos, o que está com insulina alta do que está com insulina baixa, mas tem que ser na vigência de hipoglicemia. E junto da insulina, vale a pena a gente dosar também o peptídeo C. Por quê? Então é só a gente lembrar aí de como ocorre a secreção da insulina. Quando a insulina é secretada, vai ser secretado também em quantidades equimolares, peptídeo C. Então o peptídeo C, ele mostra a funcionalidade do pâncreas. Porque vai que o paciente está, por exemplo, usando insulina exógena, a insulina não está vindo do pâncreas, o paciente está se autoaplicando e ninguém sabe. Porque existe também as hipoglicemias factícias, que são causadas pelo próprio paciente. Então assim, o peptídeo C não, ninguém aplica peptídeo C em si mesmo. Então o peptídeo C, ele é mais específico para a secreção pancreática. Então a gente vai ter que dosar na vigência de hipoglicemia, insulina e peptídeo C. A primeira coisa que a gente pode fazer para tentar facilitar a vida do paciente é orientá-lo. Olha, está em hipoglicemia, no momento da hipoglicemia, corra no laboratório, colha a glicemia, a insulina, o peptídeo C. Parece simples eu falando aqui, mas o paciente lá em hipoglicemia, não corrija não. Corra no laboratório. Complicado, né? Eric, eu já recebi uma mensagem dessa. A gente estava programando a internação de um paciente e a filha mandou uma mensagem. Doutor, olha, eu estou levando ele agora aqui no laboratório, estou com a sua requisição, mas não deu tempo, né? Não deu tempo. Há uma burocracia na recepção, até que seja coletado. Pois é, a família vende lá o paciente. Se fosse uma coleta que a gente confiasse que o laboratório ia coletar rápido, seria ótimo. Mas assim, seria o mais prático fazer. Já aconteceu, por exemplo, lá no Hospital das Clínicas, de a gente internar o paciente pra fazer o teste, vou falar daqui a pouco, né? O teste de jejum prolongado. E na hora o paciente começa a fazer a hipoglicemia, corre, colhe e não precisou mais internar o paciente. Porque ele fez a hipoglicemia na hora que estava sendo feito o internamento. Uma coisa que a gente pode tentar, se o paciente não consegue coletar quando ele percebe que está em hipoglicemia, é, ora, se ele faz hipoglicemias em jejum, então vamos orientar que ele faça aí um jejum de 8, 12 horas. Isso, durante a noite. Isso, vai em laboratório pela manhã cedo. Fica lá esperando. E coleta, glicemia, insulina. Mesmo sem sintomas, vamos supor, ele fez aí o jejum de 8 horas, foi pro laboratório, ainda não tá com sintomas. Mesmo assim, vale a pena coletar. Por quê? Porque nem sempre a hipoglicemia, nesses casos, vai dar sintomas, principalmente se for uma hipoglicemia já crônica, se ele vier há muito tempo. Porque a gente sabe que temos mecanismos adaptativos pra ir diminuindo a secreção de glucagon, a secreção de catecolaminas com o tempo, e essa hipoglicemia acaba ficando assintomática, né? E aí, nesses casos, vale a pena sim tentar aí, faz um jejum ambulatorial. Faz um teste ambulatorial. Não esquecendo que mesmo que eles chequem a glicemia capilar e estejam em hipoglicemia, na coleta tem que ter a glicemia plasmática. Isso, tem que ter. Não é raro haver discordância. Isso. O paciente aparentemente está em hipoglicemia, quando a coleta plasmática deu mais alta, já não valeu aquela amostra. Para o diagnóstico, não vale a capilar. Você precisa da glicemia. Na mesma amostra, tem que ter a glicemia, a insulina, o peptídeo C. É, Eric, está meio óbvio nessa nossa conversa, mas vale a pena reforçar que não adianta uma coleta de insulina aleatória. Não. Como a gente vê com frequência, né? Às vezes o pessoal não quer ter trabalho. Coleta aqui esses exames, assim, ao acaso, não adianta. Até porque o próprio insulinoma, você pode ter uma insulina normal, como eu já disse. Isso não quer dizer que ele não está fazendo hipoglicemia, pelo contrário, assim. Ela normal, com a hipoglicemia, é compatível com o insulinoma. Então, só dar uma insulina aleatória não vai lhe ajudar. Tem que ser hipoglicemia. Tem que ser hipoglicemia. Tá, mas vamos colocar aqui um paciente que você orientou que ele fizesse coleta na hipoglicemia. Não deu certo, doutor. Passei mal, tive que comer. Aí você orientou que ele fosse em jejum, então, ao laboratório e fizesse a coleta. Não veio hipoglicemia. Glicemia 72. Pronto. Ah, Eric, mas a insulina está, sei lá, 20 e pouco. Que a gente vai falar daqui a pouco que o ponto de corte dela, nesse caso, é acima de 3, né? Não, não interessa. Teria que estar em hipoglicemia pra você poder interpretar. E agora? O que é que eu faço com esse paciente? Ah, e vamos fazer o teste chato, que é o resumo prolongado. Que é você dizer, paciente, olha, você vai ficar sem comer por 72 horas. Só tem um teste pior do que esse, o restrição hídrica, que diz que vai ficar sem beber água. Né? Que é, esse eu acho difícil. Ah, sim. Agora, o digestão até vai, mas é chato, né? Você dizia, o paciente, ó, 3 dias sem comer. Né? Já recebi ligação de diarista de UTI que a família do paciente estava fazendo um escândalo na UTI, porque a gente estava deixando o paciente sem comer. Olha a maldade. Isso não existia, né? Mas realmente, você tentar explicar pra um leigo, que isso faz parte de um exame, o paciente ficar em jejum 3 dias consecutivos, é difícil. Sim. Mas vamos falar então como é que seria esse teste. Bem, se você não consegue flagrar uma hipoglicemia, você vai internar esse paciente, iniciar um protocolo de jejum que pode durar até 3 dias. Para desencadear a hipoglicemia. Perfeito. Você vai propositalmente induzir a hipoglicemia, né? E aí tem vários protocolos, né, Eric? Geralmente a gente utiliza um no serviço que eu trabalho, que o paciente já interna, começa o jejum de manhã cedo, e aí mede a glicemia capilar de 6 em 6 horas, ou de 4 em 4 horas. Ou se tiver sintoma, né? É, ou se tiver sintoma. E quando a gente observar que está havendo queda dessa glicemia, menor que 60, por exemplo, a gente diminui esse intervalo. Faz glicemia capilar de hora em hora, até que ele faça, de fato, uma hipoglicemia importante. Alguns protocolos usam menor que 54, outros abaixo de 45. Isso. E nessa hipoglicemia importante, ele faz já, de imediato, uma coleta de exames que tem insulina, peptidio C, antiinsulina, sulfonilurea, antes de você corrigir a hipoglicemia. Então, aí você tem que ter uma colaboração da equipe de enfermagem também. Isso, porque tem que ser algo rápido, minha gente. O paciente está com sintomas. Você tem que coletar rápido, para assim que coletar, corrigir a hipoglicemia. Nesse cenário, o teste poderia ser interrompido. Se ele não faz esse episódio de glicemia, de hipoglicemia grave, em que outras situações eu vou interromper o teste, por exemplo? Se ele completa 72 horas, ou se o paciente faz sintomas. Tem hipoglicemia, um nível um pouquinho melhor, mas está muito sintomático, estou passando mal. É, acaba esse teste, você vai ter que acabar. Você lembrou bem que nessa situação de jejum prolongado, a gente vai dosar ali também a sulfonilurea. Teoricamente, a gente deveria dosar a sulfonilurea, certo? Por quê? Porque, às vezes, de novo, pode ser factícia. E além da factícia poder ser por auto-aplicação de insulina, pode ser também por ingestão. O paciente está ali tomando sulfonilurea e está jurando que não está tomando. E aí, a dosagem da sulfonilurea iria ajudar, porque a sulfonilurea é um secretagogo de insulina. Ele estimula o pâncreas a produzir insulina e, consequentemente, o peptídeo C. Então, o padrão laboratorial, a interpretação, como a gente vai falar daqui a pouco, é muito semelhante do uso de sulfonilurea com o insulinoma. Então, a única forma de você diferenciar, se o paciente pode estar mentindo para você, girando de pé, não está usando nada, né? Aí, você iria ter que dosar a sulfonilurea. Problema, a gente não vai encontrar essa dosagem fácil em qualquer laboratório. E a maioria desses testes para sulfonilurea é a sulfonilurea de primeira geração. Então, e se você estiver usando uma gliclasida? E aí? Você pode não detectar. Então, é complicado essa dosagem. Tem a orientação nos protocolos de tudo, mas não é uma coisa tão simples de se fazer, não. Certo. Tudo bem. Então, esse seria o nosso passo a passo. Tentar coleta em jejum, não deu certo, internar para teste de jejum prolongado e convencer o paciente. É, uma coisa de um prolongado também, que é uma conduta que até a gente faz às vezes, é passou de 48 horas e não teve hipoglicemia ainda, se for um insulinoma, a chance dele ter uma hipoglicemia nas últimas 24 horas é muito pequena. Porque na maioria das vezes, o insulinoma vai causar uma hipoglicemia nas primeiras 48 horas. Então, a gente já interrompeu o teste, porque o paciente não estava mais aguentando, ficar sem comer, e já tinha passado 48 horas. Então, a chance dele fazer uma hipoglicemia era pequena. Já quando a gente está falando de, por exemplo, um nesidoblastose, pode ser que o paciente não, enquanto o insulinoma geralmente faz a hipoglicemia nas primeiras 48 horas, a nesidoblastose, o paciente pode passar mais de três dias sem se alimentar e não fazer. Então, suspeitar, quando você tem uma hipoglicemia muito bem documentada, não fez a hipoglicemia no jejum prolongado, começar a pensar nessas outras causas mais raras também. Pode ser um insulinoma, pode, mas talvez também seja uma causa mais rara de hipoglicemia. E sempre lembrar que hipoglicemia factícia deve ser uma das hipóteses diagnósticas. Então, esse paciente, no ambiente do teste, ele não pode ter acesso a... Insulina. Como é que eu posso dizer? Insulina. Medicamentos. Objetos pessoais suspeitos. Objetos pessoais. Um spoiler do que a gente vai contar já já. É, tem o caso aqui pra aí. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo, ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.